Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Provedor deve fornecer dados específicos para identificar usuário acusado de atividade irregular na internet. Ministros anulam portaria de expulsão de boliviana com base na lei de migração. A Caixa Econômica Federal pode contratar serviços jurídicos terceirizados. Você vai ver ainda uma reportagem especial sobre discriminação racial. O STJ Notícias começa agora. Discriminação racial é ainda uma realidade vivida por milhares de pessoas e também uma violação à legislação brasileira. Para quem não sabe, a lei define como crime qualquer conduta preconceituosa com base na cor da pele das pessoas. Histórias de quem sentiu o peso da discriminação, leis que buscam oferecer oportunidades iguais e o papel do judiciário na garantia da igualdade. Tudo isso nós vamos ver agora na reportagem especial desta semana do Jesus Mosquera. Jefferson é formado em saúde coletiva pela UNB, a Universidade de Brasília. Na época do vestibular, concorreu pelo sistema de cotas. Ele acredita que isso potencializou a discriminação racial sofrida dentro da sala de aula. Acontece eventualmente, não necessariamente só preconceitos velados, mas abertamente como professores falarem sem ter ciência de quem tem cotistas dentro de sala de aula. De que não concorda que talvez esse não fosse o lugar para eles, que vai diminuir o nível do curso, da academia, da faculdade. Então, existem essas coisas. Em 2003, a UNB foi a primeira universidade federal brasileira a adotar o sistema de cotas raciais no vestibular. Somente nove anos depois, essa prática se tornou obrigatória por lei em todo o país. Em 2014, houve mais um avanço com outra lei que garantiu as cotas nos concursos públicos. Mas o assunto continua sendo um tabu e assegurar o exercício desses direitos ainda é um desafio para o poder judiciário. Esse é um dos papéis do Superior Tribunal de Justiça. Em dois julgamentos recentes, a primeira turma do STJ garantiu a nomeação de candidatos que concorreram a vagas destinadas a negros. Eles foram aprovados, mas excluídos dos concursos públicos, porque as comissões de avaliação discordaram da autodeclaração. A professora Renísia Garcia Felice é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB. Ela acredita que o desequilíbrio de direitos e oportunidades diminuiu no Brasil. Mas, para a professora, o racismo nunca desapareceu. Inclusive, tem se mostrado mais forte nos últimos tempos. Você não tem profissionais negros de referência, você pega o livro didático e sua vez te bata no cotidiano. Recentemente, uma juíza colocou, todo mundo divulgou em rede nacional, que tal pessoa não tinha perfil para ser um criminoso. Não tinha perfil de criminoso, porque era branco dos olhos azuis. Isso foi agora, recentemente. Entende? Então, o que nós estamos vendo? É que todo esse conjunto de situações vai criando uma invisibilidade do racismo praticado por todos e todas na sociedade brasileira. O artigo 5º da Constituição brasileira estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O inciso 42 do mesmo artigo especifica que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. A Procuradora Federal, Indira Quaresma, explica que, dependendo da conduta racista, o ato pode ser um crime de injúria racial ou crime de racismo, propriamente dito. Injúria racial é um crime contra a honra. Então, ele está no Código Penal, ele se processa mediante ação pública condicionada. Então, a pessoa que sofre a ofensa, ele tem que se reportar ao Ministério Público para informar que foi ofendido. Isso acontece, às vezes, via delegacia ou, às vezes, ele pode ir direto. O Ministério Público entra com a ação. A pena é menor e ela é prescritível e ela é afiançável. Então, ela se opera, a pessoa pode ir lá pagar a fiança e responder o processo de liberdade. Já os crimes raciais, eles estão previstos na Lei nº 7.716, de 89. São várias condutas e são condutas, normalmente, contra a coletividade. Então, é impedir o acesso de negros, é impedir a promoção laboral do negro. Então, são várias condutas contra a coletividade. Assim como no direito constitucional e no direito penal, o racismo também é combatido na esfera civil. É o que demonstra uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado manteve indenização por danos morais de 5 mil reais a uma torcedora agredida verbalmente durante um jogo de futebol. A indenização foi uma reparação civil pela prática de injúria racial. Para a procuradora, o racismo tem várias faces. Está presente tanto no estádio quanto no ambiente de trabalho, seja qual for a classe social do autor ou da vítima. Se há 100 cargos, por exemplo, de juiz, 50 tinha que ser ocupado por negros, não é 50% da população que é negra. Então, assim, deveria haver essa proporcionalidade. Mas aí, quando a gente olha para esses cargos mais importantes, a gente quase não vê negros. E o pior de tudo é que a gente acha normal não ver negros. Isso que é o problema. A gente acha normal não ter negro. Não é normal. Mas faz 130 anos a abolição da escravatura e a gente não tem uma classe média negra que possa se posicionar na sociedade. Ocupar esses cargos que são majoritariamente ocupados por pessoas da classe média. E não basta você falar sobre. É preciso que haja pessoas negras em determinados espaços para que você possa falar para aquele jovem negro, para aquela criança negra, que ela também tem possibilidade de ser uma professora negra. Um professor negro, um médico, um engenheiro, um diplomata, um presidente. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo. E na volta você vai ver que o Grupo Abril foi condenado por uso inadequado de imagem de adoçante. A gente volta em instantes. O STJ Notícias está de volta. E agora nós vamos saber os principais destaques da semana no STJ com a nossa equipe de reportagem. E a gente começa com uma decisão da terceira turma. Os ministros entenderam que verba do FATS não deve ser partilhada com o associado que se retira da cooperativa. Samanta Peçanha, explica para a gente antes da decisão o que é FATS. Damares, o FATS ou Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social é um fundo obrigatório para as sociedades cooperativas destinado à prestação de assistência aos associados e seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. Ele é indivisível e, por isso, não pode ser partilhado com o cooperado excluído ou que se retira do seu quadro social. Com esse entendimento, os ministros deram provimento ao pedido de uma cooperativa para restabelecer a sentença e afastar a partilha dos recursos do FATS com pessoa que saiu da associação. No caso analisado, a associada se retirou da cooperativa em 2005 e ajuizou a ação alegando ter direito ao pagamento da cota de participação atualizada, incluindo a evolução da cota do FATS no período em que foi cooperada. Aqui no STJ, o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, entendeu que a verba do FATS é indisponível e não pode ser partilhada, mesmo nos casos de exclusão ou retirada do associado da cooperativa. O ministro explicou que, embora o Código Civil tenha artigos específicos para tratar das sociedades cooperativas, não existem regras acerca da verba destinada ao FATS, permanecendo válido o artigo da Lei das Cooperativas, no qual o fundo é indivisível. Volto com você, Damares. Muito obrigada, Samanta Peçanha. E agora nós vamos falar com Jesus Mosquera, que está lá na sexta turma. O colegiado estabeleceu que perda do cargo como efeito da condenação só pode atingir aquele ocupado na época do crime. Explica pra gente, Jesus. Damares, a perda do cargo está prevista no artigo 92 do Código Penal como efeito secundário da condenação criminal. A sexta turma, interpretando esse dispositivo, estabeleceu que ele se aplica a cargo público, função pública ou mandato eletivo, ocupado somente na época do crime. O entendimento é resultado da análise de um habeas corpus. Duas servidoras públicas municipais do interior do estado de São Paulo haviam sido condenadas por fraude à licitação há dois anos e quatro meses de detenção no regime semiaberto e a perda dos cargos efetivos de escriturárias. Ocorre que o crime foi cometido no exercício de um cargo comissionado de membro da comissão de licitação, portanto temporário. Para o relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, o TJ Paulista, ao decidir sobre a perda do cargo efetivo, contrariou o entendimento pacífico do STJ sobre o tema. Além disso, o ministro reconheceu o constrangimento ilegal na dosimetria da pena, que foi diminuída pela sexta turma. A diminuição resultou em prescrição e, assim, o habeas corpus foi concedido. Obrigada, Jesus. E agora nós vamos para a corte especial, que referendou duas prisões e o afastamento de seis magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Quem tem os detalhes é a repórter Jéssica Castro. Jéssica? Bom, Damares, os magistrados afastados são acusados de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa, além de venda de sentenças relacionadas a um caso de grilagem e disputa de terras em uma área de mais de 300 mil hectares no oeste baiano. O esquema envolve desembargadores, juízes e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. Segundo investigações da Operação Faroeste, os acusados tinham rendimento muito superior ao salário e um deles possuía 57 contas bancárias. Em decisão anterior, o ministro Og Fernandes determinou, além do afastamento, o bloqueio de bens dos suspeitos no valor de 581 milhões de reais. O ministro relator também destacou que a prisão se justifica porque os fatos são atuais. E há também indícios de envolvimento com escritórios de advocacia e com pessoas usadas como laranjas para compra de aeronaves, embarcações e veículos de luxo. A Corte Especial, então, referendou a decisão do ministro Og Fernandes Damares, determinando o afastamento dos seis magistrados e a prisão preventiva de dois deles. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no próximo Giro de Notícias. E para saber mais detalhes dessas decisões, é só acessar o site do STJ. O endereço é este que está aí na tela. E o Grupo Abril foi condenado e terá que pagar indenização por uso inadequado de imagem de adoçante. O caso analisado pelo STJ é sobre a publicação de uma reportagem no site da revista Veja, que listava diversos alimentos apontados como falsamente saudáveis. Na matéria, foram usadas imagens genéricas para ilustrar cada tipo de produto, menos no caso dos adoçantes, em que a ilustração retratou a embalagem de uma marca específica. A fabricante ajuizou a ação de indenização contra a Abril Comunicações S.A., grupo empresarial dono da revista, alegando uso indevido da imagem do adoçante. O pedido foi negado em primeiro grau. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou o entendimento inicial. Reconheceu o direito da dona da marca à indenização por danos morais e à obrigação de retratação pública por parte da editora. No recurso apresentado ao STJ, o grupo Abril argumentou que não houve uso inadequado da imagem do produto. Porém, o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, observou que o título da reportagem afirma que os alimentos parecem saudáveis, mas não são. Em consequência, qualquer leitor seria levado a associar a imagem do adoçante à ideia de algo não saudável. O magistrado afirmou ainda não ter identificado o intuito informativo na conduta da revista. Com esse entendimento, o grupo Abril deve pagar R$ 15 mil de indenização por danos morais e fazer retratação no site da revista para esclarecer os leitores. A terceirização dos serviços jurídicos pela Caixa Econômica Federal não é ilegal. O entendimento é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O recurso julgado pela segunda turma teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Caixa Econômica. O MP queria a condenação com o objetivo de proibir a terceirização dos serviços de atividade jurídica do banco em uma cidade paranaense. O Ministério Público recorreu ao STJ depois de ter o pedido negado na primeira e na segunda instância. Argumentou que a Caixa só poderia contar com serviços jurídicos prestados por servidores próprios, selecionados em concurso público. E afirmou que já existe um cargo efetivo para essa mesma função, o que tornaria ilegal a terceirização. Mas, para o ministro Og Fernandes, admitir que o banco público só possa atuar com profissionais concursados diminui sua capacidade concorrencial perante grandes corporações. O ministro destacou que a Constituição brasileira permite a atividade econômica de empresas públicas em ambiente concorrencial e determina a economia de recursos públicos, que nesse caso ocorre com a terceirização. Ao acompanhar o voto vencedor, a ministra Assuzete Magalhães lembrou que a Caixa tem autonomia para decidir a quantidade de advogados próprios ou terceirizados, até porque a demanda por serviços jurídicos é sazonal. E ressaltou que o departamento jurídico não representa atividade fim, como argumentou o Ministério Público. Superior Tribunal de Justiça define que créditos do FIES recebidos por instituições de ensino privadas não podem ser penhorados. Em um caso analisado pelos ministros da terceira turma, uma instituição de ensino recorreu à Justiça pedindo para que os créditos de valores recebidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, fossem considerados impenhoráveis, sendo concedidos por certificados financeiros do Tesouro ou seu equivalente financeiro. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou o pedido, porque entendeu que não há uma questão de ordem pública envolvendo o caso, e que esses créditos não se enquadram na empenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Isso porque não existe uma obrigação de que os recursos sejam compulsoriamente aplicados em educação. A instituição recorreu ao STJ e a relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigui, salientou que além de remunerar os serviços prestados, os créditos recebidos do FIES retribuem a oportunidade dada aos estudantes de menor renda de obter um nível superior, aumentando suas chances de inserção no mercado de trabalho e de melhoria da qualidade de vida. Por isso, para a relatora, permitir a penhora desses recursos poderia frustrar a própria adesão ao programa e os objetivos do FIES. Os ministros entenderam que o intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse particular justifica a empenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. STJ promove jornada de direito civil em homenagem ao ministro Rui Rosado. É depois do intervalo. Até já. O STJ Notícias está de volta e com uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros determinaram que um provedor forneça dados específicos para identificar o usuário acusado de atividade irregular na internet. Hoje estamos cada vez mais conectados. De acordo com os últimos dados da pesquisa TIC Domicílios, o número de pessoas que acessam a internet no Brasil subiu para 70%, o que equivale a mais de 126 milhões de pessoas. Se conectar à internet está cada vez mais fácil, mas poucos sabem que, tecnicamente, o caminho é bem mais complexo. Para que se estabeleça a conexão, são utilizados endereçamentos IP, portas de conexão, essa informação passa por uma infraestrutura de rede, por roteadores, até que ela chegue a esse provedor. E, no caminho de retorno, ela também passa por esses diversos dispositivos de interconexão, roteadores, até chegar novamente na máquina do usuário. No Brasil, temos dois tipos de endereçamento IP. O IPv6, que é um endereçamento com um código composto por números e letras, que permite uma quantidade virtualmente inesgotável de endereços. E um mais antigo, chamado de IPv4, composto por um código com quatro grupos de números. Para permitir o compartilhamento de um único IP entre vários computadores, foram criadas as portas lógicas, que é aquele número que fica após os dois pontos do endereço IP e antes da barra. A porta lógica é importante não só para o bom funcionamento da internet, no caso do endereçamento IPv4, mas também para, se for necessário, identificar um usuário. Em um caso que chegou ao STJ, uma operadora de telefonia condicionou a adesão a um plano à participação de um jogo online. Porém, a empresa tomou conhecimento de uma página que oferecia a adesão ao plano, independente da participação no jogo. A operadora de telefonia, então, entrou na justiça para que o provedor da aplicação disponibilizasse os dados de cadastro e registros eletrônicos que identificassem o responsável pela oferta. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o provedor, além de remover a página, fornecesse dados sobre os responsáveis pelo conteúdo, mas não teria a obrigação de fornecer a porta lógica. O relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, ponderou que o marco civil da internet assegurou o acesso aos dados necessários à identificação de autores de crimes ou causadores de danos civis. E destacou ainda que, apesar do compartilhamento de endereços IPs, a porta lógica é uma solução tecnológica que viabiliza a individualização da conexão e da navegação. Por isso, ele afirmou que sempre que se tratar de IP ainda não migrado para a versão 6, torna-se imprescindível o fornecimento da porta lógica de origem pelo responsável pela guarda dos registros de acesso. A terceira turma determinou o retorno dos autos à origem para a apresentação de provas pelas partes. Com base na lei de migração, os ministros da primeira sessão anularam uma portaria que determinou a expulsão de uma boliviana do Brasil. A primeira sessão do STJ anulou a portaria do Ministério da Justiça, que determinou a expulsão do Brasil de uma boliviana e proibiu o reingresso dela no país por 19 anos. Isto porque em janeiro ela foi condenada por tráfego de drogas. No habeas corpus impetrado no STJ, a Defensoria Pública da União alegou que a mulher tem dois filhos brasileiros, que dependem dela nos quesitos econômico e afetivo. Foi argumentado ainda que ela tem companheiro residente no Brasil, o que é uma das causas impeditivas de expulsão. O ministro Og Fernandes, relator do recurso, destacou que foram verificados requisitos impeditivos da expulsão, previstos na Lei 13.445 de 2017, mais conhecida como a Lei de Migração. O ministro explicou ainda que a jurisprudência do STJ observa a prioridade dos direitos e interesses da criança e do adolescente, sobretudo o direito à convivência familiar. Assim, por unanimidade, os ministros da primeira sessão invalidaram a expulsão da boliviana. O Superior Tribunal de Justiça realizou a Jornada de Direito Civil para relembrar a trajetória e as principais contribuições jurídicas do ministro Rui Rosado de Aguiar. Veja como foi. O auditório externo do Superior Tribunal de Justiça tornou-se uma grande sala de aula para advogados, magistrados, servidores públicos, professores e estudantes universitários. As decisões e as reflexões do ministro Rui Rosado são ensinamentos valiosos para quem lida direta ou indiretamente com o direito. O nosso objetivo, porém, no presente seminário é relembrar o homem público, mostrando a sua postura dedicada ao próximo e ao bem comum, que norteou toda a vida pública do ministro Rui Rosado, desde os tempos de promotor de justiça, passando pela sua atuação como juiz de alçada e desembargador no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, ministro do Superior Tribunal de Justiça, bem como na atividade acadêmica, em diferentes faculdades de direito, na Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, no Conselho da Justiça Federal, até a sua atuação mais recente na arbitragem. Rui Rosado de Aguiar não era simplesmente um ministro, mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi me apresentado por um outro grande ministro, também que já passou para outra vida. Eu conheci Rui no seu gabinete, levado pelo ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, meu grande amigo. E o Salvo me aproximou do Rui e ficamos amigos. Fiquei amigo de um magistrado cordial, elegante, preparado. E quando eu, como advogado do Banco do Brasil, procurava para despachar, ele tinha o processo em mãos com todos os detalhes e com muita elegância, debatia com a gente sobre a questão. A jornada Rui Rosado de Direito Civil contou com as presenças de familiares do ministro. A esposa, dona Diva de Andrade Aguiar, recebeu do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, uma placa em homenagem ao marido. O meu pai teve o maior orgulho de integrar esse tribunal, o Tribunal da Cidadania. As homenagens, as pessoas que foram convidadas para falar, todas de relação muito próxima dele. Então, nos deixa ao mesmo tempo perto dele. Isso para nós é um orgulho, assim, indefinível. O ministro Rui Rosado era formado em Ciências Jurídicas e Sociais. Fez especialização em Direito Penal e Direito Comunitário e mestrado em Sociedade e Estado. Foi promotor, juiz e desembargador no Rio Grande do Sul. E aqui no STJ atuou em Direito Privado. Dedicou-se à magistratura, mas sem deixar de exercer também a carreira de professor. Após a aposentadoria, em 2003, o ministro Rui Rosado continuou ensinando, até mesmo fora das salas de aula, como nesta entrevista sobre união homoafetiva. O direito não regula, o amor não impõe, não elimina, não proíbe, mas que, de alguma forma, em razão dessa relação, existem efeitos obrigacionais, existem efeitos patrimoniais e hoje existem também efeitos familiares. O ministro faleceu em agosto de 2019. Seu legado foi lembrado ao longo de sete painéis compostos por temas que marcaram sua carreira. Assuntos como boa-fé, relações comerciais, contratos, arbitragem e direito do consumidor, área em que era um dos maiores especialistas do Brasil. Foi um grande crítico da morosidade processual. Foi um grande crítico do formalismo excessivo do judiciário. Do excesso de recursos. E sempre preocupado em participar de toda e qualquer inovação que visasse a prestação jurisdicional rápida, eficaz e informal. O STJ Notícias desta semana fica por aqui, mas no próximo programa eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. E você já sabe, não precisa esperar até lá. Se quiser acompanhar tudo o que acontece diariamente no Tribunal, é só acessar as redes sociais e também a página do STJ na internet. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho